Você venderia ao zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo por 10 milhões de euros? Pois então, apuramos que houve sondagens nessa faixa de preço, nesse valor aí do futebol internacional pelo zagueiro Rubro Negro. Uma grana boa, hein? Uma grana boa. Então, você negociaria? Flamengo nem quis papo. E não seria uma saída capitalizar com a venda desse zagueiro para trazer o Léo Ortiz para o clube Rubro Negro e tentar depois um outro zagueiro para compor elenco? Enfim, vou explicar essa história, vou contar mais detalhes sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. E atenção, hein? Se você comprar pacotes de viagens na Outsider direto no site, link na descrição do vídeo, utilizando o cupom MAUROCESAR5, você tem desconto. É uma novidade. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp. Olha aí o QR Code na tela, link também na descrição do vídeo. ou pelo telefone, claro. Então, você tem maneiras diferentes de entrar em contato com a agência para, por exemplo, garantir o seu lugar na Copa do Mundo de 2026. Isso mesmo, fase de grupo, seleção brasileira, Estados Unidos, Canadá, México. Você pode já se programar. Você pode também se programar para ir à Liga dos Campeões. Estaremos lá em Londres, na final 2023-2024, a temporada em curso. Será em Wembley, no dia 1º de junho, a Liga dos Campeões. Mas já se imaginou lá acompanhando esse jogo incrível? Não sabemos quais serão os times, mas certamente a final de Champions sempre é um jogo incrível. É outra opção. Você pode garantir também a sua presença na final da Copa Libertadores da América. Aí você vai falar, Mauro, mas e se o meu time não se classificar para a final, foi eliminado? Problema nenhum. Transforme tudo o que você pagou até aquele momento em crédito para uma outra viagem ligada a futebol ou não. Você também pode comprar pacotes para jogos do Fluminense, do Flamengo, do Rio de Janeiro, do Maracanã, com traslado, com hotel, com aéreo, com ingresso, enfim, dependendo do que você precisar, de onde você vem. Você pode também comprar pacotes diversos, como, por exemplo, o Super Mundial, no ano que vem. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos. Você pode garantir também a sua presença no torneio que vai acontecer nos Estados Unidos. Então são várias possibilidades com a Outsider Tours. Entre em contato pelos meios que já citei e não esqueça de utilizar o cupom, caso você faça a compra pelo site, Mauro César 5, ok? Bem, gente, foi noticiado por alguns companheiros que o Flamengo teria recebido a proposta de 8 milhões de euros da Atalanta de Bergamo, time da primeira divisão da Itália. Um time que está bem colocado, sempre brigando por vaga na Liga dos Campeões e tudo mais. E o Flamengo não quis papo. Eu apurei que não foi só isso, não, teve mais. Teve sondagens, não propostas oficiais, mas sondagens do Oriente Médio, isso, times do chamado Mundo Árabe, futebol grego também, times da Grécia, querendo o Fabrício Bruno e chegando até a acenar extra-oficialmente com 10 milhões de euros. O Flamengo nem quis papo, não quis conversa, não admite negociar o jogador. Se admitisse, o negócio poderia até evoluir, virar uma proposta concreta e tudo mais. É claro que eu não gosto de ficar falando, vocês sabem disso, você que me acompanha, em cima de especulações e de sondagens. Eu acho que isso não é robusto o bastante para a gente ficar discutindo. Mas o que me chama a atenção não são as propostas que poderiam se concretizar, mas o fato de o Flamengo rejeitar, na lata, 10 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Porque se o Flamengo fala, olha, tem conversa, quem sabe um pouquinho mais e tudo, de repente a coisa evolui. Mas o Flamengo não quis nem papo. Conversei com fontes importantes do clube que me disseram, não, não tem nem conversa, a gente não abre mão dele. E 10 milhões de euros daria para comprar o Léo Ortiz, acho que até com um pouco menos, já que o Red Bull Bragantino já desceu um pouquinho a proposta. Então o Flamengo poderia vender o Fabrício, comprar o Léo Ortiz e o dinheiro que está disposto a pagar pelo Léo Ortiz já inicialmente, buscar um outro zagueiro. É, porque foi esse o argumento até que me disseram, ah, mas teremos que contratar aí dois jogadores, qual o problema? Aí alguém vai dizer, ah, você não gosta mesmo do Fabrício Bruno. Não é que eu não goste, eu gosto dele, eu gosto da personalidade, acho que é um cara que fala o que pensa e é bom jogador. Mas a característica dele, de ser um jogador rápido, veloz, mas sem tanta qualidade na construção das jogadas, para sair jogando, compromete. Note que o Flamengo, independentemente do técnico, é um time muito técnico e a bola tem que sair redonda lá de trás. A construção da jogada com qualidade é fundamental, os zagueiros hoje têm um enorme papel nisso aí. O Léo Pereira tem um bom passe, e tem que ter um zagueiro ao seu lado, um parceiro também com qualidade. É o ideal. Se você pegar o time de 19, do Jorge Jesus, o principal jogador na saída de bola, entre os zagueiros, era o Rodrigo Caio. E em 2020 e 21, com o Rogério Senne, quando o Flamengo foi campeão brasileiro de novo, o Rodrigo Caio se machucou, o que fez o técnico de então, levou o Ilharão, volante, com bom passe, para jogar de zagueiro, para melhorar a construção, e ainda prendeu um pouco mais o Felipe Luiz, que ajudava, obviamente, na saída de bola, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores Conquistados em 2019, para jogar quase como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Na saída de bola. O Isla descia pela direita e o Felipe ficava. Então, qualidade na saída de bola. Fundamental, fundamental. Volantes técnicos. Diego jogou de volante. O Senne, assim, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O time do Dorival Júnior, campeão da Libertadores da Copa do Brasil do 2022, tinha o Léo Pereira, que eu já falei, é um bom jogador na saída de bola, tem qualidade do passe, na condução da bola para o ataque. E o Davi Luiz, que é experiente, tem bom passe, passe longo, inclusive. Então, o Flamengo precisa pensar nisso. Eu acho que é fundamental começar saindo jogando lá de trás com qualidade. O Fabrício Bruno se destaca muito pela recuperação. Ótimo comentário, aliás, sobre isso. Foi feito pelo André Rocha na área. O programa que fazemos, eu, ele e o Alain Abibad, toda segunda e toda quinta no canal S1 Live no YouTube. Você pode acompanhar, seguir, se inscrever no canal e acompanhar toda segunda e quinta às 11 horas o Na Área, ao vivo ou depois, assistindo na hora que você puder e quiser. Clube de vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. E o André falava sobre isso. Zagueiros como ele, de velocidade, recuperação e posição física, se destacam muitas vezes corrigindo falhas que partem da sua própria deficiência na saída de bola com um passe não tão bom. Então, acho que é importante o Flamengo pensar nisso. E uma proposta dessa magnitude, caso ela se concretizasse e para que isso acontecesse, o Flamengo tinha que dar corda no assunto e o Flamengo já cortou o barato de cara, olha, seria uma proposta muito interessante e 10 milhões de euros pelo Fabrício Bruno, eu venderia. E você, negociaria o jogador? O Flamengo nem quis papo. Será que o Flamengo está supervalorizando o jogador? O tempo é que vai dizer. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tools. Entre em contato com o Outsider Tools. Se fizer a compra pelo site, use o cupom MAUROCESSA5 e você vai ter um desconto. Também pode entrar em contato pelo WhatsApp. Tenho acesso aqui na descrição do vídeo também e o QR Code na tela, tá? Você pode comprar diversos pacotes. Eu explico aqui na descrição e já expliquei também no começo desse vídeo. O Outsider apoia o nosso trabalho no YouTube. Nessa quarta-feira, o Flamengo joga às 9h30 da noite contra o Sampaio Correia. Estarei no canal GOLD na transmissão dessa partida. Então, conto com a sua audiência. GOLD, tá? O canal no YouTube. Com imagem, ao vivo, tranquilo e calmo. Você pode acompanhar. Eu estarei comentando esse jogo do Campeonato Carioca a partir de Sarei em Belém. O jogo 9h30 da noite acaba lá pelas 23h30, 11h30 da noite. Então, por volta de meia-noite e meia, é o tempo de eu sair lá do GOLD, chegar até aqui para fazer a live pós-jogo. Meia-noite e meia live depois de Sampaio Correia e Flamengo já projetando o Vasco-Flamengo de domingo. Vamos falar sobre isso. Se você acha que é muito tarde, live começando meia-noite e meia, acompanhe a live na manhã seguinte. Comece a quinta-feira com os nossos comentários, com a nossa análise sobre o jogo que terá acontecido, e já projetando o clássico que vai acontecer no final de semana. Está legal? Conto com a sua audiência na transmissão do GOLD e na nossa live ao vivo ou depois, gravada no momento que você puder ouvi-la. Bem, gente, como sempre faço, destacando aqui na descrição do vídeo o link para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça a sua inscrição no canal de cortes do youtube.com.br. Clube de membros está chegando em fevereiro e aí vem a live dos membros e vem uma promoção muito legal. Torcedores do Flamengo vão se amarrar e vão querer ganhar essa promoção. Fique atento. Se você não faz parte do clube de membros, você não vai ter chance. Então, venha para o clube de membros do youtube.com.br. Você pode comprar produtos de parceiros com desconto, você pode acessar e assistir aos nossos vídeos em primeira mão, antes de todo mundo. E você apoia o nosso trabalho também no YouTube, participando do clube de membros no youtube.com.br. A live dos membros é a mesa redonda, aquela que eu debato, dividindo tela, com membros do canal durante uma hora, uma hora e meia, duas horas. A live às vezes se estica, é bem legal, um debate sempre no alto nível, uma das coisas mais legais que a gente faz aqui no YouTube é a live mesa redonda. Se você não conhece, assista e venha participar conosco, integrando o clube de membros do canal. Também destaco aqui o nosso curso online de jornalismo esportivo, link na descrição do vídeo, compartilhando um pouco da experiência acumulada em quatro décadas de jornalismo, de profissão. Também o meu blog no All Esportes, todo dia um texto sobre futebol, o blog do Mauro César, acesse também o link. E também o nosso Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, tem da Live Soft Open, vários temas, e o cupom Mauro te dá um desconto. Não perca essa oportunidade. E S1 Live com seu clube de vantagens, você pode ganhar uma camisa oficial, participe do clube de vantagens da S1 Live. E lá, segunda e quinta, tem na área. E depois do na área de segunda-feira, tem sempre um sorteio de uma camisa oficial. Você pode participar, vem com a gente, participe da S1 Live com o clube de vantagens, tenho certeza que você vai curtir também. É isso, valeu e saudações. Clube de vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. e saem da S1 Live. E aí, cães da S1 Live. A CIDADE NO BRASIL